O governador em exercício José Paulo Cairoli participou da abertura oficial da 25ª Feira Nacional do Doce em Pelotas. A Fena Doce segue até 18 de junho. A Defesa Civil apresentou ao governador em exercício José Paulo Cairoli relatório atualizado da situação e o balanço do atendimento prestado aos municípios atingidos pelas chuvas. Já foram entregues para os municípios quase 7 mil quilos de alimentos, foram entregues cestas, kits de ajuda humanitária, que eles se revestem de kit dormitório, kit de higiene e limpeza, lonas foram entregues em alguns municípios que solicitaram. O Dia Mundial do Meio Ambiente é dedicado a chamar a atenção da população para problemas ambientais e a importância da preservação dos recursos naturais. Para celebrar a data, comemorado no dia 5 de junho, alunos da rede estadual participam de atividades e oficinas de boas práticas sobre o ciclo da água. O governo do Estado protocolou o projeto de lei na Assembleia Legislativa para permitir a realização de um plebiscito que escolherá o futuro de três companhias de energia. Vai dar as condições para que a sociedade conheça a realidade financeira mais do Estado e principalmente dessas empresas e daquilo que nós temos dito. O Estado é importante estar presente aonde? Seja na segurança, na educação, na infraestrutura ou naquilo que a gente sabe que são empresas que são deficitárias e que precisam cobrir esses recursos, que são escassos e que hoje o Estado não tem condições de cobrir. A primeira agenda da comitiva gaúcha liderada pelo governador José Ivo Sartori foi uma visita à Itachinaka Power Plant, usina de carvão localizada em Tokaimura. Em Tóquio, foi realizada uma série de reuniões sobre a exploração sustentável do carvão e o aproveitamento da tecnologia japonesa no Rio Grande do Sul. O governador também reuniu-se com o embaixador do Brasil no Japão, André do Lago, e com integrantes da Federação Japonesa de Negócios. A assinatura de um memorando de entendimento com o banco Ivata Shinkin marcou o início de uma parceria para incentivar negócios entre empreendedores atendidos pelo banco e empresas gaúchas. Em Hamamatsu, Sartori abriu o oitavo Seminário Econômico do Brasil no Japão. O último dia da comitiva gaúcha no país asiático foi marcado pela visita técnica ao Lago Biwa, na província de Shiga. Nós tivemos fatos concretos, coisas concretas e reais, por exemplo, ter acertado com o banco, a oportunidade que o banco vai estar, a direção do banco vai aproveitar a oportunidade que no mês de agosto poderá estar no Rio Grande do Sul. Acredito eu que esta viagem foi extremamente proveitosa, positiva, no sentido de abrir caminho e sentimos também o carinho e a recepção elevada, e vendo que há margem e caminho para quem está no Japão, há desejo de investir fora do Japão e o Rio Grande do Sul passa a ser uma alternativa pelo lugar que ele ocupa dentro do Mercosul como centro de uma realidade e o papel que nós temos que desempenhar nesse processo. A 27ª edição da Expo Bento foi aberta oficialmente em Bento Gonçalves, com a presença do governador em exercício José Paulo Cairoli. Com mais de 450 expositores, a feira segue até o dia 18 de junho no Parque de Eventos do município. Isso mostra que a unidade é efetivamente que constrói essa beleza que é a Expo Bento, essa beleza que é essa região e a beleza que é a Bento Gonçalves. Não tenho dúvida que é nas dificuldades que se busca as alternativas e que se tem as grandes oportunidades. O exemplo vivo é esse. O Programa de Modernização do Serviço de Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal no Rio Grande do Sul foi apresentado pela Secretaria da Agricultura a entidades representativas do setor produtivo. O médico veterinário tem a sua qualificação técnica, profissional, foi capacitado para isso, tem a sua inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária e é esse profissional que vai executar esse tipo de serviço. E o Estado vai ficar fazendo a fiscalização, o que é o papel e o poder do Estado exatamente fazer. Intervir quando tem que ser necessário intervir e o objetivo nosso é exatamente melhorar os processos. Legenda Adriana Zanotto